É o DJ VT Silvério, o menor tá voando O seu aceito, o seu aceito, o seu aceito Vida contra a mão, dá pra ser atada Tu toma sua perocada, de baixo pra cima Sua porrada, de cima pra baixo é sua bocetada Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Ela fica me xingando cheio de gracinha Manda foto no WhatsApp, ela mostrou na calcinha Para de gracinha, se liga novinha Hoje é seu dia de me dar a xaraquinha Esse tempo tá pedindo TVT na minha cama Tu pedindo bota, tu pedindo bota Tu pedindo bota, tu pedindo soca Porra, bota, 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 bota K troca K troca Toca o meu bocete Toca o meus bocete Toca o meu bocete Toca o meus bocete Só com a minha bocetinha, só com a minha bocetinha É o DJ VT Silvério, o menor tá voando O seu lanceito, o seu lanceito, o seu lanceito Tá contra a mão na tua sentada, tu toma sua perocada De baixo pra cima, só porradão, de cima pra baixo é sua bocetada Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, pra poder fazer neném Ela fica me xingando cheio de gracinha Manda foto no WhatsApp, ela mostrando a calcinha Para de gracinha, se liga novinha Hoje é seu dia de me dar xarequinha Vem fedeira Vem Worara Vem Jorara Cabuseta V корa Tu pedindo, pbd na minha cama, pô Tu pedindo, bota Tu pedindo, bota, pô Tu pedindo, bota Tu pedindo, soca Porra, bota Me bota, bota Toca, 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 soca, 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 soca Obrigado.